Capacidade de diálogo e negociação estão entre os termos mais usados por economistas e operadores do mercado financeiro para definir o que se espera do governo Lula. A expectativa é de que o governo seguirá uma linha desenvolvimentista, mais regulada para o centro, por conta das forças que reuniu para viabilizar a vitória. Os projetos mais importantes dependerão de acordo com o Congresso eleito, que tem maioria de direita. Paulino Oliveira, diretor-presidente da empresa Belo, de pesquisa e investimentos em Belo Horizonte, avalia que Lula precisará de ministros com grandes habilidades políticas na área econômica, porque o rombo nas contas públicas deixado pelo atual governo será grande. Economistas especializados em contas públicas já falam que serão necessários até 400 bilhões de reais para cobrir o aumento dos benefícios e gastos já feitos e garantir os futuros. Como este montante não cabe no teto de gastos, alocar o dinheiro vai requerer muita negociação com a Câmara e o Senado. Gustavo Bertotti, economista-chefe da Messe Investimentos do Rio Grande do Sul, praticamente desenha o tamanho do desafio do novo governo. Investir em infraestrutura, que significa a realização de grandes obras, gerar empregos para a recuperação social e manter responsabilidade fiscal para ganhar a confiança do mercado financeiro. Ao olharmos do ponto de vista de política econômica, que pensa o país como um todo e não só nos investidores do mercado financeiro, o desafio cresce ainda mais. Flávio Gonçalves, professor de Economia da Universidade Federal do Paraná, avalia que o governo deverá atuar em três frentes. No curto prazo, deve definir qual vai ser a regra fiscal que vai substituir o teto de gastos e como vai atender a emergência social em que vivem cerca de 100 milhões de brasileiros em dificuldade. A médio prazo, o governo tem de tomar pé e recuperar a imensa defasagem educacional e reconstruir a política de investimentos em ciência e tecnologia, que são barreiras para um desenvolvimento de longo prazo. E a longo prazo, o país terá de decidir via governo, sociedade e congresso se vamos escolher um projeto nacional verde com distribuição de renda ou se seguirá concentrador de riqueza com aumento da pobreza, como é hoje. E por falar em país verde, eu conversei também com a professora Andréa Leão, da Universidade Federal do Oeste do Pará, que fica em Santarém, no meio da floresta amazônica. Para ela, é fundamental o governo ter em mente a necessidade de um olhar cuidadoso para a região, trazendo para a prática o princípio de equilíbrio da economia, onde exista eficiência econômica, justiça social e conservação.